Música Seu Oxa de Ash e a COG HS eu não vou tomar de ninguém Se esconde de Val, câmera pronta exportando vocês O tempo é simples da defesa, spawn pick, virando esse game Mira a cavala, te rasga na sala, depois do meu drone localiza três Entra no prefire, escuta essa frag explodir no seu fone Deita o operador que não viu grismonte, troca sem medo Jogador raro ignora, recói o pote Todo tempo atenção no relógio, olho aberto não cai no larote O que tá acontecendo? Retalha, mirinha, chiclete, adversário e choque A vitória é questão de tempo, o jogador tem que tá ligado Atenção, esse é o momento, na missão eu tô preparado A vitória é questão de tempo, o jogador tem que tá ligado Atenção, esse é o momento, segue a calma, eu tô preparado O tempo não para, tô na tela e já saquei Munição dispara, não diga que eu não avisei Minha mira crava, a coragem é minha lei Nada me abala, isso vai ser R6 O tempo não para, tô na tela e já saquei Munição dispara, não diga que eu não avisei Minha mira crava, a coragem é minha lei Nada me abala, isso vai ser R6 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 R7 Percebe, se cair na trap, era uma vez Rainbow Six, esse é o pick Jogo na tela pra vocês, esse mapa é nosso Fé no jogo, foco na pistola Se a beriba voltar pode até dar uma O jogador tem que ser de gola Impressionante, o momento é agora E não vai dar pra ser mais tarde Tancar sem TK na parede varar Cry hard, não seja covarde na batalha Ok, cega a cal, satisfação na missão Tipo ser campeão e montré A vitória é questão de tempo O jogador tem que tá ligado Atenção, esse é o momento Na missão eu tô preparado A vitória é questão de tempo O jogador tem que tá ligado Atenção, esse é o momento Segue a cal, tô preparado O tempo não para Tô na Intel e já saquei Munição dispara Não diga que eu não avisei Minha mira crava A coragem é minha lei Nada me abala Isso vai ser R6 O tempo não para Tô na Intel e já saquei Munição dispara Não diga que eu não avisei Minha mira crava A coragem é minha lei Nada me abala Isso vai ser R6 Ela a A coragem é minha lei Tchau, tchau.